Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui nesse edifício para apresentar um apartamento para vocês. Um apartamento em dois quartos com uma vaga de garagem. O edifício tem um lazer comum na cobertura. E eu vou mostrar para vocês agora a localização do edifício, de fato. O nome do edifício é residencial. Se você quiser, é um lugar de diferença. Um número 199. Eu vou caminhar com vocês até essa sala aqui. E aí eu te mostro exatamente onde nós estamos. Tiramos a esquina. Olha o que a gente tem lá. O apartamento é muito bem localizado. É na segunda rua da praia. Bem no iniciozinho da orla da Praia do Morro. A gente está encaminhando em direção à praia, a Praia do Morro aqui. E eu vou mostrar exatamente onde a gente está. Vou atravessar a rua aqui. Chegamos aqui. Bem no iniciozinho da orla lá mesmo. Antes um pouquinho do quiosque número um. O quiosque número um está para cá. Aqui. Para atravessar aqui a rodovia. Logo aqui de cara, nós temos essa rampa para acessar a areia da praia. E essa vegetação nativa aqui da praia. Vamos voltar lá. Vamos conhecer esse apartamento. Bora aí. Roda a vinheta. Então vamos conhecer esse imóvel aqui. É um apartamento 2 quartos. Prédio mais novo. Bem dividido. E ele vai ser vendido praticamente compilhado. Vai ser alguns itens aqui dentro do apartamento. Mas praticamente ele vai ficar do jeito que você está vendo aqui na imagem agora. Tá bom? Deixa eu pegar a visão da sala daqui para te mostrar o espaço. Nós temos um sofá grande. Tem um aparador, TV. Mesa de jantar com seis cadeiras aqui. Tá certo? Não tem nenhuma lâmpada ligada. Então essa iluminação aqui agora é natural. Tá bom? Após a porta nós temos a varanda. A varanda montadinha, né? Varanda gourmet. Com a mobília fixa. Aqui nós temos a mesa redonda da varanda. E aqui nós temos os tratames. Não sei muito bem. Deve ser fazer para ginástica, né? Tem uma bola de ginástica aqui também. Deve ser para isso. Na vista do apartamento, a gente está no quinto andar desse edifício, né? Quinto andar de apartamento. O equivalente é oitavo. Tem um G1, G2 e G3. Atrás aqui a vizinhança é mais casas, né? A gente está aqui na região de Muqueçaba. Aquela ali, ó. Deixa eu ver se dou um zoom para vocês. Essa rua aqui, ó. Tá vendo? A massa PagMenos aqui. Esse fluxo grande de veículos aqui. É a principal de Muqueçaba, né? Tem todo o comércio. Bancos, correio. Tudo que você quiser vai ter nessa avenida principal. Tá certo? O apartamento é sol da tarde. Não tem como negar. Aqui, ó. Temos essa porta que dá acesso à cozinha. E área de serviço. Aquela cozinha é perto da entrada do apartamento, né? A porta da cozinha ali. Então, aqui nós temos tanque. Máquina. Essa máquina eu sei aqui que vai sair, tá? É um dos itens que eu tenho certeza que sai. Cozinha toda montadinha. A cozinha fica. E agora eu vou voltar aqui pela sala e conhecer os quartos. E o banheiro social. De frente aqui nós temos o banheiro. O lavatório, passeia sanitária e o chuveiro, tá certo? Aqui nós temos o quarto de solteiro. Quarto de solteiro, mas temos aqui uma cama de casal, né? Aqui fora, interessante te mostrar. É a área técnica, né? Para você colocar ar-condicionado. No caso, você vê aqui que a tubulação já está passada, mas não tem ar-condicionado instalado nesse apartamento, tá bom? Mas tem toda a instalação pronta para você poder utilizar. A vista também do quarto, esse quarto já pega o sol da manhã. Cama. Uma escrivaninha ali, um armário aqui pequeno. Espelhado. E aqui, ó, nós temos a suíte. Deixa eu abrir aqui para iluminar um pouquinho. Essa cama aqui, se não me engano, é queen. Uma cama um pouco maior. Também tem aqui o computador, né? O mesmo computador para estudo e tudo mais. O banheiro que atende a essa suíte. O mesmo padrão de agravamento. E aqui, nós temos essa porta que dá na varanda, novamente. Tá certo? Então, voltamos aqui para a varanda. Pessoal, vamos lá. Vou te mostrar agora a vaga de garagem desse apartamento. Vamos lá. Pessoal, estou aqui agora na vaga de garagem. Olha essa rampa aqui. Uma baita de uma rampa. Bem larga, né? Bem extenso. Você vai conseguir entrar com o seu carro aqui com muita tranquilidade, tá bom? E a vaga de garagem é logo aqui, ó. Essa daqui onde o carro está parado. Dessa marcação até a parede ali. Repara aqui. Tem um pouquinho aqui na frente. E um espaçamento aqui atrás também. Tá certo? Essa é a vaga de garagem desse apartamento. Vim dar um pulinho aqui em cima com vocês na cobertura para mostrar um pouquinho da área de vocês, né? Acredito que vai estar tudo fechado. Deixa eu ver. Nós temos a brinquenoteca, tá fechado. Não. Aqui nós temos a academia, tá trancada também. Deixa eu ver aqui. Terraço aqui, ó. Tá tudo trancado. Mas ali, ó. Aqui dá pra ver um pouquinho. Nós temos uma área gormelha e uma área de churrasco. Um playground aqui, né? E essa área pra fazer o seu evento, tá bom? Tchau. 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 Tchau.